O suspeito é Fernando Karnoski, neto de 37 anos. Motorista de máquinas pesadas, casado, tem filhos e teria sido flagrado cercando a adolescente. Ele está procurando essas adolescentes próximo à unidade escolar. Então, assim, a forma, o modo operando é diferente. Não são meninas que ele trocou mensagem por rede social, nada. Ele está realmente, ele estava, até o que a gente está, averiguou até o momento, procurando essas adolescentes num ambiente diferente. A adolescente estava em casa quando recebeu mensagens de um número desconhecido. Era Fernando tentando convencê-la a sair com ele. Essa é a informação que a gente tem dela. E ela começou a receber essas mensagens e ele já começou a falar, olha, eu tenho dinheiro e eu quero me relacionar sexualmente com você. A garota não cedeu as cantadas e ofertas de dinheiro feitas por Fernando. E aí foram vídeos, mensagens, ela chegou a bloquear, mas depois ela desbloqueou, porque com a denúncia ela desbloqueou para ver se tinha alguma outra informação. A menor de 16 anos estuda aqui na escola João Bento da Costa. Depois que ela contou aos pais que estava sendo aliciada, o pai levou a menina até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e relatou tudo o que aconteceu. Mostrou, inclusive, as mensagens de investidas de Fernando contra a menina. Os policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, juntamente com os policiais do Serviço de Investigação e Captura, passaram a investigar o homem. Até que eles conseguiram prender em flagrante Fernando aqui na frente da escola. Ele estava num veículo que, inclusive, é da esposa dele. Fernando é casado, tem filhos e estava aqui na frente tentando levar a menor a um motel. Logo depois da prisão de Fernando, outro caso semelhante foi registrado aqui na DPCA. E a gente localizou uma outra vítima e a intenção também dessa entrevista é verificar se não há outras vítimas. Então, se algum adolescente vem recebendo mensagens insistentes de pessoas que estão oferecendo dinheiro para manter relação sexual, que manda vídeo pornográfico, que manda vídeo de dinheiro, mostrando dinheiro. Olha, eu estou aqui com dinheiro para ficar com você. Então, isso é um crime e elas precisam denunciar. Já que Fernando não permitiu que os policiais tenham acesso ao celular dele, a Delegacia aguarda a ordem judicial para a quebra de sigilo telefônico. A DPCA também faz um trabalho de divulgação do caso para saber se houve outras vítimas de Fernando. E a denúncia pode ser feita por qualquer meio, inclusive anônimo. Temos o 197, temos o Disque 100, que já é bastante conhecido. O 197 da Polícia Civil chega anônimo, chega para a gente, chega com celeridade. Então, nós precisamos que as pessoas tenham essa noção, que elas vão ser ouvidas e que tudo possível que estiver ao alcance da Polícia Civil vai ser feito, não vai ficar impunto. Então, nós precisamos que as pessoas tenham essa noção.